Olá mamães e papais de pet, está começando esse programa que sempre traz informações para aumentar a longevidade dos seus filhos de pata. E hoje a gente vai falar aqui sobre cuidados com as feridas de cães e gatos. Ju Trigo, seja muito bem-vinda ao Amigo Pet. Oi Juju, eu que agradeço por participar desse programa maravilhoso, adoro estar aqui com você. Nós também adoramos te ter por aqui, viu? E hoje a gente fala sobre cuidados com as feridas dos nossos cães, dos nossos gatos, e aí eu já te pergunto, quais são as situações, as principais situações que levam o nosso pet a ter uma ferida e que precisa de cuidados, né? Ju, na verdade são várias situações, inclusive a incidência de animais que apresentam feridas, né, na rotina clínica ela é alta, porque justamente várias situações podem provocar uma ferida. Então, por exemplo, uma incisão cirúrgica, obviamente, né, uma ferida provocada, necessária, brigas, animais que ficam se mordendo, que se machucam, atropelamento, que pode ser até infelizmente, né, uma situação até que comum, especialmente em algumas áreas urbanas e tudo mais, animal que se queima, aqueles animais que têm algum problema que é crônico, relacionado, por exemplo, a problemas endócrinos, hiperadernocorticismo, hipotiroidismo, animal que é diabético, eles têm uma tendência maior a desenvolver úlceras crônicas, vamos dizer assim, de difícil cicatrização. Todo mundo sabe, né, Ju, que uma pessoa, vamos pensar no ser humano, que é diabética, ela tem dificuldade de cicatrização, e isso não é diferente nos animais, né, então se aquela diabetes, ela não está controlada também, não está sendo acompanhada, o fechamento de uma ferida no animalzinho que é diabético pode ser bem complicado. Então, são várias situações. Muitas das vezes, por exemplo, o veterinário, ele faz a cirurgia e aí, por algum motivo, a gente fala de decência de estrutura, né, de pontos, essa cirurgia, ela abre, pode ser até por uma questão de comportamento do animal, às vezes o manejo dessa ferida, por isso que é tão importante a gente falar disso, né, como essa ferida foi manejada, aí a ferida cirúrgica, esses pontos abrem, formam aquela ferida aberta, aí tem que tratar. Então, sim, são inúmeras situações, mas é o que você disse, tem que cuidar, porque pode ser perigoso. É, exatamente, elas não podem ser negligenciadas e elas precisam de cuidados especiais, né, Ju? Sim, exatamente, por quê? Porque a pele, ela é o maior órgão do corpo, nosso corpo, do corpo dos pets, dos mamíferos, e ela é a primeira, obviamente, principal barreira protetora do organismo contra o meio externo, certo? É a nossa pele. Então, a perda da integridade da pele, principalmente de uma extensão muito grande, pode trazer sérios problemas, né, na manutenção, a gente chama de homeostasia, ou seja, do equilíbrio do corpo, né, e esse animal pode morrer. Então, uma ferida, às vezes a gente pensa assim, poxa, mas uma ferida pode levar um animal a óbito? Pode, né, por quê? Porque essa ferida, ela pode acarretar uma infecção com bactérias, uma infecção bacteriana, e aí de uma infecção bacteriana a uma infecção generalizada, e esse animal vira óbito. Então, assim, exato, então assim, a ferida é uma ferida, vamos ter que cuidar e tratar adequadamente. Muitas das vezes as pessoas pensam assim, ah, mas a cicatrização, né, o fechamento de ferida é um processo natural, fisiológico. Será que precisa intervir? Sim! É muito interessante que a gente intervenha, e não só relacionado a prevenir uma infecção bacteriana, por exemplo, mas acelerar o processo de fechamento. Porque, vamos pensar em nós, seres humanos, quando a gente tá com uma ferida, não é desconfortável? Não dá uma queda de qualidade de vida? Você não fica incomodado? Principalmente se você sente dor com aquela ferida? É igual os pets, Ju, então a gente tem que cuidar. Ô Ju, a gente sabe que, independente da causa, essa ferida, né, pode demorar pra fechar, pra cicatrizar. E aí, muitos veterinários recomendam o tratamento em casa. E aí, como o pai e a mãe de pet devem proceder nesse tipo de situação? É verdade, tem ferida que demora tempo pra cicatrizar, pra fechar, e às vezes não tem a necessidade do veterinário manter esse animal internado, né, pro fechamento dessa ferida, desde que o pai e a mãe de pet sigam criteriosamente tudo aquilo que o veterinário indicar pra ser feito em casa. Então, como eles devem fazer? Primeira coisa, obedeça ao veterinário. Faça exatamente o que o veterinário orientou. Então, o que que geralmente os veterinários, eles orientam de cuidados com relação a essa ferida? Geralmente, eles passam cicatrizante tópico, né, pra ser aplicado na ferida. E dependendo da gravidade dessa ferida, do tamanho dessa ferida, eles também prescrevem um antibiótico pra estar evitando infecções bacterianas. Esse animal pode estar sentindo dor? Ele prescreve um anti-inflamatório, um analgésico, pra, na verdade, esse animal se sentir mais confortável, ele ficar melhor. Então, vamos fazer direitinho o tratamento que o veterinário estipular em casa. Perfeito. Provavelmente, essa ferida sendo tratada em casa, obviamente que esse doutor, esse pai ou mãe de pet, vai precisar fazer os curativos. É ele que vai ter que fazer. Então, na hora da limpeza, qual que é o ideal? Fazer com solução salina 0,9%, porque é uma solução que não interfere no processo de cicatrização normal, não causa dano tessidual, não causa sensibilização ou alergia, né, mantém a flora bacteriana da pele normal. Então, gente, a solução fisiológica 0,9% é excelente pra fazer curativos de feridas. E depois que fez a limpeza, aplica o cicatriza antitópico indicado pelo médico veterinário. Se o veterinário indicou que essa ferida, ela seja mantida, né, com uma bandagem, uma proteção, vamos manter essa bandagem, essa proteção. O veterinário orientou a ficar com o colar elizabetano. Sabe, Ju, aquele abajur? Sei. Ele, nada bonito, né, coitado. Não é bonito, os pets não gostam muito e os tutores também têm pavor, mas é necessário. Mas é necessário, porque às vezes um descuido, principalmente aquele pet que passa período sozinho em casa, um descuido do proprietário e esse animal forcar a boca na ferida, pronto. Pode trazer aí um problema sério de complicação pra essa ferida. Então, assim, não é muito legal o uso de um colar elizabetano, mas é necessário. Então, é o momento do tutor, né, do pai e a mãe de peste, não ter aquela dozinha, sabe? Ai, mas ele tá tão incomodado, que dó, tal. Gente, vamos pensar que é provisório, é por um tempo que mantendo aquela ferida protegida, ele vai, digamos assim, vai se recuperar mais rápido e quanto antes voltar à vida normal. Perfeito. Você mencionou que o veterinário, ele pode indicar, prescrever um cicatrizante. E aí, eu quero saber se a Orofino tem um cicatrizante, Lia. Sim. Inclusive, Ju, a Orofino tem um cicatrizante exclusivíssimo de mercado. O que é exclusivo? Nenhum parecido. E é um potente cicatrizante, que é o regepil. E, na verdade, esse produto, ele foi pensado pra trazer praticidade mesmo, inclusive pensando nesses tratamentos que são feitos em casa. Por quê? Porque ele é spray, né? Então, assim, isso já facilita o manuseio. Por ele ser spray, o proprietário não precisa ficar com o contato da mão, com a ferida, aquele contato muito íntimo. Então, na hora que aplica o jato, o spray, esse animalzinho não vai sentir dor, não vai arder. Então, assim, traz muita praticidade, não só pro veterinário tratar na clínica, mas também pro tutor, pai e mãe de pé, de tratar em casa. Ele tem dois ativos muito interessantes, que é a quitanserina e o asaticosídeo, que são ativos cicatrizantes. O que quer dizer com ativos cicatrizantes? São ativos que vão atuar diretamente na cicatrização, automaticamente no fechamento dessas feridas. Então, a gente vai acelerar o processo fisiológico de cicatrização. A gente vai melhorar o fechamento dessas feridas. E isso é muito bom, porque é o que a gente tá falando. A gente tá falando de qualidade de vida. Uma ferida tira qualidade de vida. O pai e a mãe de pé não suportam ver um animal com aquela ferida, certo? Então, vamos acelerar, vamos fechar mais rápido. E o Regipil, ele foi pensado justamente com esse propósito, com esse objetivo, fechar mais rápido as feridas. E também, a gente não pode esquecer que a gente tem uma linha de antibióticos. Por exemplo, a gente tem ali na nossa linha o Celisporin, o Enrotrat Tabis. A gente tem o Asicox-2, que são produtos excelentes para um tratamento, para o manejo da ferida, no sentido de que vamos evitar, prevenir a contaminação bacteriana. E temos também a nossa linha Maxican, o Maxican comprimidos, o Maxican solução oral, que são anti-inflamatórios, que vão auxiliar no controle da dor, caso esse animal esteja se sentindo em desconforto. Perfeito, Ju. Muito obrigada pela sua participação aqui no Amigo Pet, nosso programa das redes sociais, disponível também em podcast. Bacana, né? E até semana que vem. Até, Ju. É um prazer, como eu digo sempre, estar com esse público maravilhoso e com você. Então, até a próxima. Até a próxima, Jubs. Tchau, tchau. Tchau. Gostou desse bate-papo? Curta, compartilhe, marque um amigo. Se tiver qualquer pergunta, pode escrever aqui pra gente. Tchau. 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 Tchau, tchau.